Nós estamos com o João Vitor de Toledo, ele é um agricultor que já teve uma experiência com a BRS1003iPRO que tem a tecnologia BLOCK com maior tolerância ao percevejo, nós vamos ouvir um pouco o depoimento João Vitor, qual a tua experiência com a cultivar? Como é que foi no campo e nessa safra? Então, nós conhecemos o 1.013 no churral do ano passado, a gente gostou do que viu aqui, levamos ela a campo estamos com uma área hoje de em torno de 30, 40 alqueires e a diferença que tem, ela é muito positiva realmente dá para ver funcionando, a incidência de percevejo já é bem menor no pano de batida, na semana passada, quando eu fiz inclusive, a gente estava aí com 0.2 no 1.003 e nas cultivares que nós temos lado a lado ali, a gente estava com 5.947, a gente estava com quase 2 percevejos por pano de batida então dá uma diferença grande dá, dá uma diferença bem bacana e realmente dá para ver que funciona e assim, é uma tecnologia muito interessante porque foi desenvolvida pela Embrapa a gente está acostumado a pagar mais por tudo, é uma coisa que não tem um custo a mais além da economia que a gente tem aí com a parte de estar evitando entradas por conta de percevejo você sente que fica mais equilibrada a lavoura? fica, inclusive outra coisa que dá para observar bastante é o aumento dos inimigos naturais com a diminuição da aplicação de inseticida, aí vai ser uma relação lógica, vai sobrar mais deles e a gente acaba sempre tendo esse benefício a mais então Vitor, e o rendimento no campo? Como é que você está prevendo? nós estamos acompanhando, provavelmente nos próximos 20 a 30 dias, a gente deve estar realizando a colheta no visual, não vai perder porque a gente já tem no campo e a gente já conhece de um pouquinho mais de tempo é isso aí, João Vitor, obrigada essa é a 10.03 e Pro, para quem quiser conhecer, passa aqui no estande da Embrapa, no Show Rural Copavel vem buscar mais informações e compre com o produtor associado à Fundação Meridional e não vai perder a colher